Festa dos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael Jesus disse a Natanael que no futuro ele testemunharia grandes acontecimentos Verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem Como viver esse evangelho no dia de hoje? Os anjos participaram da vida de Jesus desde o anúncio de sua concepção até a sua ascensão ao céu E Cristo voltará com eles no fim dos tempos Miguel venceu o demônio, Gabriel anunciou a encarnação e Rafael é quem nos traz a cura Peçamos auxílio a esses anjos, especialmente a São Miguel Para que o demônio que está solto no mundo não iluda a nós e a ninguém de nossa família